Olá pessoal, cá estamos nós, brujos e brujas da luz, guerreiros e guerreiras da luz Que a paz e energia no universo estejam com vocês sempre, sempre E aí galera, como é que foi o dia? Espero que esteja tudo bem com vocês Vou abrir logo dizendo o seguinte Acordou de manhã cedo, pôs o pé no chão, tá com saúde, já tá com uma grande coisa Se você tem saúde, todo o resto você arruma Se você tem saúde, as coisas, elas podem até estar meio louconas lá fora Mas se você tem saúde, você tá com uma coisa forte na mão Você pode resgatar todo o resto A sua saúde, a sua saúde é complicada Às vezes, quando a gente é mais novo, a gente vai fazendo as coisas Eles falam, ah, dá nada não, lá na frente e tal Tudo que você faz quando você é mais novo, lá na frente vai pegar você Tudo que você deixa de fazer quando você é mais novo, lá na frente vai pegar de você Porque, veja bem, a saúde, ela não é só deixar de fazer Também tem que fazer algumas coisas, ok? Então, quando você deixa de fazer aquilo que você tem que fazer E você faz aquilo que você não deve, é pior ainda Sorria, se você acorda de manhã cedo E você tem saúde Sorria Sorria Porque tem muita gente que não tem Tem muita gente que tá com os dias contados Muita gente Que não sacou ainda Ou já sabe E não tá falando pra ninguém É uma situação difícil É uma situação difícil Hoje faleceu um cara nos Estados Unidos Chamado Charles Krauthammer Charles Krauthammer é um cara que eu acompanho já há bastante tempo Trabalhou pra Fox News Que é a minha predileta Porque ela é a favor do Trump E... Ele... Seis dias atrás ele escreveu Ele escreveu Uma carta final Ele já tinha lutado contra o câncer da próstata E... Foi Retirado E aí um outro câncer apareceu E veio muito mais agressivo E aí não teve conversa Pois é E os médicos disseram pra ele Olha, você tem uns cinco, seis dias pra Tá vivo aqui ainda Depois já era E ele resolveu escrever uma carta Faltando cinco dias pra morrer E nessa carta ele fala Pra todos Que ele passou Agradece a todo mundo Mas você veja bem A pessoa O estado de espírito que a pessoa tem que estar Sabendo Que Ela tem praticamente Cinco ou seis dias De vida E depois já era Entende? Não foi nada que Charles fez no passado Que causou aquilo Ou talvez foi Não sei Não conheço a história O ponto do que eu estou dizendo agora Sobre Charles Krauthammer É que é o seguinte Se você tem saúde Todo o resto lá na frente Todo o resto lá na frente É bem mais fácil O presente se torna bem mais fácil Se você não tem saúde A coisa é complicada Tem muita gente que vem me perguntar Em box No Instagram Porque no Face Eu nem uso O que que eu acho Do uso Na ervas Entre esteroides E Eu fui um cara E sou um cara Que já usei de tudo Já usei de tudo Hoje ainda experimento Alguns peptídeos Que Por algum tempo Curto Que não vão me dar Um efeito colateral Maior Pra gente saber O que a gente está falando Outros peptídeos Eu não preciso experimentar Porque eu conheço amigos Nos Estados Unidos Que usaram e usam E a gente parte um papo Conversa E a maioria das vezes Se eu puder evitar Usar alguma coisa Eu tento evitar Porque qualquer coisa adicional Que você coloca no seu sistema Você nunca sabe O que vai desencadear E eu vejo essa molecada nova Vem me perguntar Sobre Os efeitos Que a albosina esteróide Podem causar E o Que eu quero deixar aqui Um recado bem claro É o seguinte Existem livros Que dizem Que se você fizer isso Isso vai acontecer Se você tomar aquilo Isso aqui vai acontecer Se você tomar isso Você tem que se proteger assim Etc, etc Ok? O que os livros Não podem dizer pra você É que se você tinha Uma coisa Que estava dormente No seu sistema genético Que vai ser acordada Devido ao uso De algum tipo de substância Estranha ao seu corpo Ok? E mesmo que não seja estranha Mesmo testosterona Também tem que tomar cuidado Mas ele é bem menos Digamos Invasivo No sistema biológico Do que As outras drogas Adicionais Lembrando Lembrando Que eu não estou criticando Quem usa não O ponto é que A razão que eu bato Na tecla De novo De novo De novo De que você Não deve usar É porque Quando você começa A usar Você gera uma dependência Psicológica Essa dependência Psicológica Ela passa A se tornar O fator Que controla Como você usa Substâncias Das quais você Pensa psicologicamente Que depende delas Então o que acontece Pode até ser Que o seu ciclo Não ia te fazer nada Mas a sua dependência Psicológica Acaba forçando Você A praticar Uma Medicina Particular A sua Ou seja Se auto Aplicando A esteroides Ok Sem controle Algum E as vezes Mesmo que você cheque Você continua fazendo Acima do que deve Por que? Porque psicologicamente Você está dependente Daquilo E muita gente Além de estar dependente Daquilo Porque acha que não consegue Treinar ou crescer Sem a substância Ou as substâncias Eles ficam dependentes Psicologicamente Da seguinte forma Eles acordam de manhã E olham no espelho E falam Não estou legal Vou injetar Um pouco mais de estano Ah não estou legal Vou injetar um pouco mais de trembo Uma coisa que sai totalmente fora Do ciclo que era previsto E passa a ser uma coisa De feeling De sentimento Que é feito diariamente Entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado Em brincar de Deus Pois é Eu vi um comentário De um cara Num vídeo meu Provavelmente de um ano atrás E eu falava sobre Uma coisa natural Para você comer Não sei se você estava falando De algum Se eu me lembro Do título do vídeo E o cara falou O seguinte Ele falou assim Ah o cara Se enchendo de bomba E bancando de natural Primeiro Em nenhum vídeo meu Eu nunca disse Que sou natural Então o cara Então o cara O ignorante Obviamente Chegou a essa conclusão Porque é um burro ignorante E não tem entendimento Mas isso me levantou Uma ideia Um pensamento E eu fiquei ponderando Sobre esse pensamento Sabe Se uma pessoa Se uma pessoa Vem até Um vídeo seu Que você Está falando Sobre alguma coisa E não presta atenção Naquilo que você está dizendo Com o olho Para criticar você A mensagem Está sendo passada Escapa Por completo Por que eu estou Dizendo isso Eu estou dizendo isso Pelo seguinte Eu quero que Quando você escute Um vídeo meu Você vai um pouco além Um pouco além Daquilo que você Está escutando E entre nas Entrelinhas Ok Nas entrelinhas Do subconteúdo Daquilo que eu estou Passando para vocês Muita gente já sacou isso Tem muita gente Me agradecendo Porque os vídeos Aumentaram de tamanho Por interessante Que isso pareça Ok Contra todas Contra todas As indicações Das pessoas Que nos assistem Ok Seja de marketing O pessoal Que fala as coisas Então vamos dizer Que tem que reduzir O tamanho do vídeo E a gente recebendo Notificações de vocês Que vocês estão gostando Que o vídeo aumentou De tamanho Por incrível que pareça Dentro do Do processo Da mensagem Que eu passo para vocês Sempre existe Um subconteúdo Fora aquele conteúdo Que eu estou passando Primeiramente Sem falar Da nutrição E do treino E do treino E etc Nesse caso Por que que eu mencionei O cara Que veio criticar E dizer Que eu usava E pá 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 Que eu estava Bancando de natural Uma coisa que eu nunca fiz Óbvio Porque eu sempre falei Em meus vídeos Desde o começo Que eu comecei Minhas postagens No Facebook Que eu falo Para a galera Que eu já tinha Experimentado de tudo Que é justamente por isso Que você não devia Fazer isso Porque eu já sabia Como era E onde ia dar E que você consegue E que você consegue Crescer Que você tem Na sua vida Vou repetir A sua saúde É a coisa mais importante Que você tem Na sua vida Ponto final Todo o resto Todo o resto Você consegue Adquirir Todo o resto Você consegue Harvest Você consegue colher A sua saúde Indo pro saco A sua saúde Não existindo mais Você está Com uma vaca No brejo Você pode até Estar com o pé Na cova Todas as suas Todos os seus Pensamentos De futuro Todos os seus sonhos Todas as coisas Que você queria fazer E ter pretendido a fazer Todas as coisas Que você pensou Em uma vez Ter com alguém Ou não Ter uma família Um neto Bisneto Todas aquelas coisas Imediatamente Elas entram Imediatamente Elas entram em perigo Quando a sua saúde Está numa situação Ruim Ok Então Voltando aqui O porquê Que eu estou falando Da saúde Eu quero dizer Pra vocês o seguinte Quando você Tomar decisões Na sua vida Aí fora Não é só de treino Nutrição Obviamente Decisões de vida Pense sempre Numa coisa A coisa mais importante Que você tem É a sua saúde Todo o resto Você consegue Mas nada Você consegue Sem ela Ok Então como ela É a coisa primordial Naquilo que você faz Você deve sempre Focar em manter A sua saúde Com relação Com relação A como você olha A você mesmo Com respeito As suas opções As suas opções Que você tem Para proteger Ou eu precisava Ou eu precisava Fazer isso Porque Eu estava precisando Aquilo Ok O que eu quero dizer Para vocês É o seguinte Nada que você faz Com o seu corpo É sem consequências Nada Eu estava conversando Com uma menina Que insiste Em se entupir De almoço De esteroides Porque ela não gosta De ter nenhum tipo De gordura no corpo Ela quer ficar Maior e mais masculina Possível E Não Ela não é gay Então já Para separar Porque muita gente Tem essa Esse conceito Que não tem nada A ver uma coisa Com a outra Então já Vamos matar a ignorância Logo de cara Para a gente Separar isso aí Porque é ignorância Pensar isso Vamos lá E a minha pergunta Para ela Foi a seguinte Eu falei Escuta Me diga uma coisa Quanto tempo Você acha Que você vai conseguir Manter Essa sustração Do jeito que você está Fazendo as coisas O status quo Das aplicações Que você está fazendo Em você Até o seu corpo Dizer Chega A resposta dela Foi Não estou nem aí E eu perguntei Escuta Eu fiquei curioso Agora Lógico É um jeito seu De achar isso Pensar dessa forma As meninas Que estão aí fora Que fazem a mesma coisa Que você Você deve conhecer várias Conheço Diz ela Então tá Elas pensam Do mesmo jeito Que você Elas só querem saber De não ter gordura Serem musculosas E gostosas E coloca seio Peituda E querem aparecer Em foto E é isso aí E é isso aí Que a gente pensa E a mulher Tem que ser liberada E aí misturou um papo De feminismo Com beleza Com não ter gordura Não entendi nada Obviamente Várias coisas Dentro dela Que precisavam ser Conversadas Com algum psiquiatra Ou psicólogo Obviamente Vamos juntar tudo isso De uma vez Uma coisa só O ponto é Que as pessoas Elas fazem as coisas Muitas vezes Pelas razões erradas Achando que o resultado De alguma forma Vai consertar O passado Que foi todo errado Aqui Entendeu? Quando uma pessoa Escolhe esse tipo de ação Negligenciando Todas as situações Que estão aqui atrás Que podem causar Problemas lá na frente A única palavra Que eu posso Usar Para descrever Essa situação É pura Ignorância Quando você Está aí fora Meninas Especialmente Mas rapazes também Que você vê Alguém Gostosão Gostosona Saradão Saradona E você Quer ficar Daquele jeito A qualquer custo Porque esse é o sentimento Que a gente tem Você olha no espelho Se compara Com o look Que você quer ter Que você acha Que é o top E você quer se livrar Tão rápido Daquilo que você vê No espelho Que o preço Para chegar lá Ele desaparece O preço Para chegar Naquele ponto Ele desaparece Ele desaparece Ele desaparece Tem muita gente Que fala assim Mas para que Que eu vou gastar Tanto com nutracêuticos Se eu posso Se eu posso Comprar Labus Esteroides E eu começo A rir Porque obviamente O argumento Ele é tão Infundado Em saúde Ou seja Ele não tem Nenhuma preocupação Com o resultado Daquilo que vai ocorrer Muito menos Com a dependência Psicológica Que vai resultar Daquilo Ok Que não tem como Você responder Uma pessoa Com esse pensamento Lógico Nutracêuticos Vão manter A saúde dele Vão dar para ele Uma ED Um cunho adicional De anabolismo Para melhorar O sistema dele De uma forma Saudável Para que ele Tenha longevidade A labor de esteroides Vão levar ele Lá mais rápido Com certeza Mas sacrificando Todo o resto Apesar da galera Aí fora dizer Que não dá nada não O que é uma mentira Então o que a pessoa Que pensa assim Faz Ela lança a mão Da mentira Para justificar O que ela vai fazer Sabendo que está errado Mas ela usa Essa mentira Para justificar isso E olha o cara Ou a menina Que é a meta Ok Como a justificativa final Daquilo que ele quer Porque olhar no espelho Está ruim demais Deu para entender? Não entendeu? Volta e escuta de novo Porque essa psicologia Que eu acabei de explicar Para você É a psicologia do suicídio Tá? Do suicídio Não é a pessoa Que vai puxar um gatilho Pôr a arma na cabeça E puxar um gatilho não É do suicídio A longo prazo Aplicado em nome da saúde Do suicídio A longo prazo Aplicado em nome da saúde Em nome da saúde Do look Quantas pessoas Você vê num palco Hoje De competição De Então pode ser De physique Pode ser De fitness Pode ser De Body Sei lá o que Tem tanta categoria Hoje Nem sei mais Que categoria Que está rolando Agora Pode ser De bar Quantas pessoas Você olha lá em cima Se você pudesse ter Naquele momento Você olha aquela pessoa Se pudesse ter Um perfil Interno Médico dela Naquele momento Você olha o externo Dela Será que os dois Iam bater? Será que aquela Beleza externa Vai bater com a beleza Interna? Será que o Ciclo do suicídio A longo prazo Em nome da beleza E da saúde Que você consegue ver No exterior Mas no interior Você não consegue analisar? Será que bate? Eu vou falar pra vocês O seguinte Uma estatística Mental minha Pelo conhecimento Que eu tenho Nessa área 90% Não vai bater 90% Não vai bater Isso é um número Assustador É um número assustador Eu recebi um relatório Não oficial De um amigo meu Que é da Polícia Federal Me mostrando Um fato Muito interessante Que o Consumo De alamores E esteroides Por pessoas Que praticam Academia Liger Ou seja Não são pessoas Que vão competir São pessoas Que usam isso No dia a dia Nunca pensaram Em competir Mas que estão Usando alamores E esteroides Aumentou De 1998 A 2018 Em 10.000% Você parou Pra pensar Isso aí? Parou pra pensar Um minutinho Nesse número 10.000% Em 98 Quando você pensava Em usar Alguma coisa A galera Que treinava Não tava pensando Nessas coisas A não ser Que fosse competir E aquela área De competição Era muito restrita Hoje Oxandrolana Estanozolol Virou Papo Social Em festinha De final de semana Entre as mulheres Entre os caras É Trembolona GH Seja mais o que Você parou Pra pensar Um minuto Sobre isso A chance Que você Quando está treinando Tem alguém ao seu lado Que está usando Abolos de esteroides De algum De algum formato Seja Recreação Ou seja Sério Ou seja o que É muito grande Hoje em dia Ok Você vai ver A quantidade de marcas E albos de esteroides Que existiam No mercado Em 1998 E hoje Existe um número Incrível De marcas E mais Saindo todos os dias Tinha albos de esteroides Tudo com o de jeito E tem os designers Também Que são feitos Especificamente Pra certas coisas Esse papo É pra criticar Quem toma Ouvir os esteroides Não Esse papo É pra Lembrar você Que não toma Ou você Que já tomou E não quer tomar de novo De que A foto Do raio X Da situação Hoje É essa E que no momento Que você decide Que uma coisa Não dá nada não Ignorando Todas as outras coisas Que eu falei pra você Todos os outros fatos De perigo Que eu falei pra você Você está praticando A política Do suicídio A longo prazo Em nome Da saúde E do look Suicídio É fatal É só questão De tempo Pode ser Pode ser que você Não morra Mas você vai ficar Totalmente Debilitado Em alguma área É muito difícil Você colocar o dedo No fato De que você Usou uma coisa Dez anos atrás E talvez Dez anos depois Você vai pagar o pato Mesmo Tendo parado Há cinco anos Digamos assim No momento Que você Desanda Certas coisas Talvez Quando você É novo Você ainda Não enxerga Aquilo Por quê? Porque o seu sistema Ainda está rígido Está robusto A medida Que o sistema Envelhece A medida Que a sua carcaça Digamos assim Ela envelhece Ok O seu sistema Biológico Ele começa A apresentar Falhas Sem a ajuda De qualquer outra Coisa Naquele momento As falhas Podem ser Exarcebadas Ou Outras falhas Adicionais Que não Apareceriam Naturalmente Com o envelhecimento Do seu sistema Biológico Começa a aparecer Porque dez anos Antes fez hoje Alguma coisa Isso ocorre muito Com gente que fuma Fuma Vinte anos Para de fumar Depois de dez anos Tem câncer A sua saúde É a coisa mais Importante Que você tem É a coisa de maior Valor Que você tem Acorde de manhã Olhe no espelho Você tem saúde Sorria Sorria Porque você tem Um grande benefício A seu favor E dependendo Do que você acredita Você tem Um grande bênção Esse vídeo Não é Sobre Alabos Entre esteroides Esse vídeo É sobre Bom senso Esse vídeo É sobre O pensamento Adicional Que tem que existir Na cabeça De uma pessoa Que tem inteligência E é racional De que No minuto Que você trabalha Com fatores Desconhecidos Num sistema Biológico Predisposto A alguma coisa E você nunca Sabe quando Ela está N número De chaves Podem ser abertas E caminhos Podem ser Traçados Que não iriam ser Traçados pelo sistema Biológico Se você não Tivesse introduzido Essas situações Ou ingredientes Ou hormônios Exógenos No seu sistema A biologia Do seu corpo Ele Ela Ela A medida que você Vai envelhecendo Ela vai mudando Em si Esse envelhecimento Já é um problema Já é um problema Então Quando você Mexe com todo o resto Você nunca sabe Lá na frente O que vai acontecer E eu vou repetir De novo Pra você A sua saúde É a coisa Mais importante Que você tem Garantido Beleza? Fica aí a dica Bom Galera É o seguinte Mais uma vez Saiu um Um estudo Daqueles que eu adoro Inclusive até Postei um estudo Numa Sociedade De cientistas E Heró A galera que Sabe mais Mundialmente E Muita gente Foi lá Comentou Falou Tal Outros vieram Falando uma coisa Ah sim Assado Beleza Mas No final do dia Ou seja O estudo Era um bom estudo E Mais uma vez Venha comprovar Uma coisa Que a gente Continuou Batendo na tecla Ontem eu fiz um vídeo Ontem Eu fiz um vídeo Já está postado Dá uma olhada Muito importante Justamente Sobre Escolhas Nutricionais Veja o vídeo De ontem Ok Hoje Eu vou trazer Para vocês Mais uma vez A assinatura Científica De uma revisional Feita agora Em 2018 Em 2018 Ok Comparando Todos os estudos Dos últimos 10 anos Acredito eu Sobre o assunto Do poder Anabólico Adivinha do que Do leite Falando em leite Deixa eu falar uma coisa Para vocês rapidamente Então a gente Me perguntando Se o leite Sem lactose Contém Maldodestrina Então a gente Vai dar uma olhada Aqui Leite Leite desnatado Leite desnatado Concentrado Proteico de leite Enzima lactase Mistura e estabilizantes Para leite HT Trifosfato Não Não contém Maldodestrina Ok Então esse leite E também é pro Não contém Maldodestrina O que ele contém É uma enzima Lactase Que vai Fazer do leite Uma zero lactose Aqui Através do progresso E processo Quando você toma ele Pá 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 Zero lactose Que essa é a enzima Não tem Maldodestrina O que é muito bom Tá Então é isso aí galera Não tem Não está escrito aqui Alguns tem Alguns de zero lactose Tem Dê uma olhada Eles tentam substituir O carbo De alguma forma Beleza Bom Então siga em frente Deixa eu me confirmar Deixa eu confirmar Uma coisa aqui Pera aí Deixa eu ver se não está Escrita aqui De outro jeito né Sabe como é que é né O rótulo brasileiro Né Então Seguindo em frente O estudo Comparou O poder do leite De chocolate Eu já fiz até um vídeo Sobre isso antes O poder do leite De chocolate No pós treino Como a forma De reidratação E de anabolismo Para recuperação muscular Em comparação Com placebo E ou Outros Repositores Que também Estariam competindo Contra o leite Nessa área O leite de chocolate Foi Melhor Ou tão bom Quanto Mas na maioria das áreas Melhor Do que todos os outros E a razão é a seguinte Foi o que eu conversei Com vocês ontem Sobre o carboidrato Nesse vídeo Sobre escolhas Nutricionais O carboidrato Que contém aminoácidos O carboidrato Contém aminoácidos Carboidratos Com aminoácidos São muito mais Anabólicos Do que carboidratos Sem aminoácidos Um rápido Que eu vou dar Para vocês aqui Aveia integral Comprada na feira Ok Não é o pode Aveia que você Comprouce Não Aveia integral Comprada na feira Orgânica Melhor ainda se tiver Contra O arroz A batata E etc E etc Ok Aminoácidos São os bloquinhos De construção Do seu músculo E o seu músculo Precisa de aminoácidos E água Com essa É a composição Do seu músculo Caso você não soubesse Então galera O negócio é o seguinte O estudo Ele foi abrangente E prova Mais uma vez Não só O poder anabólico Do leite Como também O poder de reposição Que ele tem Em exercícios Não só de força Mas como de endurance Fantástico Eu aproveitei Na minha postagem E postei também Eu postei esse estudo E aí Algumas pessoas Vieram comentar Para o papai E eu postei Rebatendo um comentário Que havia lá Mais dois estudos Que mostram Que a proteína do leite Basta nove gramas Nove gramas Da proteína do leite Concentrada Ok Para dar início Ao estímulo E proteção Da síntese proteica E do sistema Ou seja O sinal anabólico No pós treino Como reposição Daquilo que você precisa Para o seu músculo Só nove gramas Fazem isso 500 ml De leite Isso era nove gramas De proteína Concentrada do leite Tá 500 ml Esse líquido aqui Em forma de iogurte Leite Ou kefir Do leite Gera síntese proteica Equivalente A vinte gramas De whey puro Igualzinho Apesar de ter menos Carga proteica Um pouco Ou seja 500 ml Tem dezesseis e pouco O whey tem vinte Tá A mesma síntese proteica Apesar de ter menos Carga proteica Quando você olha O leite Quando você olha O leite O que acontece Você tem que olhar Ele como sendo Um alimento Exclusivo Não só proteína Não só carboidrato Mas um alimento Anabólico Em todos os sentidos Menos proteína E o mesmo Anabolismo Que só o whey Lembrando Que o whey Vem de onde? Do leite A proteína do leite Contém 20% De whey E 80% De caseína Amanhã Eu vou colocar aqui O link pra vocês Tá pronto Já vi hoje Fantástico E você vai poder Comprar A proteína Do leite Diretamente Da nossa produção Nos Estados Unidos Vai entrar aqui Vai entrar no nosso site Pum Vai entrar no link Vai poder comprar de lá Vai ser enviado pra você Correios americanos Vão entregar na sua casa Fantástico Feita em Idaho Em Idaho Em Idaho Aquelas fazendas Fantásticas lá Você vai poder comprar Outra coisa Na página Você vai ter Proteínas especializadíssimas Vou deixar Com uma surpresa Pra você Pra você dar uma olhada Eu garanto Eu sei que você Nunca imaginava Que essas proteínas Nem existiam São proteínas Você precisa Só um pouquinho Não precisa muito Ok? Essas especializadas Um pouquinho Só pra estímulo Da síntese proteica Durante o seu treino São especializadíssimas Eu já disse pra você Se você vai usar proteína Que não é da sua alimentação Que seja alguma coisa Super especializada A proteína isolada do leite Eu uso Sabe quando? Eu uso Antes de deitar Junto com o meu iogurte Que eu faço em casa Junto com a minha caseína Que eu faço em casa Um pouquinho Do leite Pra dar aquela mistura Coloca a proteína E bato Chega pra dentro De 80 a 100 gramas Dependendo do dia Então galera O negócio é o seguinte Do leite Você consegue tirar Muitas coisas Da proteína Mais ainda Proteínas de várias áreas Todas são anabólicas O leite É absolutamente Fantástico Fantástico Eu postei lá Comentários fantásticos Da galera Que são todos cientistas Galera fantástica Eu sou Digamos assim O leigo No meio desses caras Ok? Então o que eu quero dizer Pra vocês é o seguinte Você já toma o seu leite? Parabéns Você já faz O seu iogurte em casa? Parabéns Você já faz A sua caseína em casa? Parabéns Amanhã Dá uma olhada Nessa página De coisas super especiais Super especiais Qualquer coisa Do seu alimento Se for uma combinação Correta Com as proteínas Corretas A carga proteica Correta E nutrientes Adequados Ou seja Alimentação Densa em nutrientes Com alta proteína É altamente Anabólico Faz você crescer Precisa As outras coisas Pra crescer? Não Pode usá-las Especificamente Junto Com o que você Tá fazendo Pra estimular A mais Aquilo que você Tá fazendo Certamente Mas A regra A regra Lembra bem A regra do que? A regra do Fusquinha E da Fórmula 1 Aonde você está Aonde você se enquadra O que vai te fazer bem O quanto você pode gastar Que não vai de alguma forma Afetar aquilo que você Tá fazendo Qual a exceção Dessa regra? Tem uma exceção Na minha opinião Sabe qual é? Creatina 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 Olha De boa qualidade O cara me chamou No Instagram E falou assim Olha, tô tomando Uma creatina Da marca tal Falei, ó Deixa eu falar Uma coisa pra você Essa marca aí Tem bastante 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 Falsificação dela Tem um monte Dessa marca aí Sendo feita No Paraguai Que não é A marca Mas é igualzinho Não tem como ter o discernimento De saber a diferença Aí a galera Vende no Mercado Livre Vende não sei aonde É aquela marca Que é famosa Feita nos Estados Unidos Que na realidade É feita em Alparaguai Depois os caras Tomam, se sentem mal Passam mal Do de cabeça Aí pensam Que é a creatina Quando na realidade É sei lá O que tem dentro Falsificação Do que é Se tem um pouco de creatina Tem outras coisas dentro Não sei o que Alguma coisa tem, óbvio Se não for malto, né? Ou uma combinação De coisas Ou até giz Pode ser, né? Vai saber Então, galera O negócio é o seguinte O que que você Tem que ficar ligado? Creatina Altamente poderosa Por que que eu bato Tanto na tecla Da Creapower? Porque Creapower É intratreino E não é só a creatina Ela tem todas as coisas Que vão junto com ela Que estimulam Estimulam A hipertrofia Vitamina D Na dosagem correta Seis mil Por dose Por dose Boro Boro ZMA Ah, a gente A ZMA não funciona Peraí Não é o ZMA Que você acha Que é Que os estudos Desenvolvimentam Não É zinco e magnésio Que você precisa No seu sistema Você precisa sim De zinco e magnésio Precisa, meu querido Minha querida Ok? Tá lá dentro Então o que acontece Existem creatinas E existe a creatina Voltando Precisa ser Creapower? Não Escolha outra Não tem problema Mas escolha uma Que é boa Que você garante Que é boa Ok? Muito importante Isso aí Quando você faz As suas escolhas De nutrição Você tem que sempre Pensar Aquilo que eu falei No começo A sua saúde Vem primeiro Então hoje Me perguntaram O que eu consideraria Essencial E por quê? Essencial pra mim Creatina L-carnitina É fantástico Fantástico Eu já fiz vários estudos Vários vídeos Não estudos Com os estudos O último vídeo Que eu fiz Que foi uns 6, 7 dias atrás Dá uma olhada Aqui pra trás Ok? Sendo que L-carnitina Com todos os fatores Que ajudam ela Não é que vai queimar Sua gordura Não Eu não tomo L-carnitina Pra queimar gordura Ele dá um apoio Hipertrófico muscular Muito grande Inclusive na área hormonal De fibra muscular É outro esquema Tá? Então você tem A creatina Que agora tem A L-norvalina A L-norvalina Pra mim é fantástico Junto com A sua L-carnitina Eu uso o Lipocarn Ok? Cafeína Eu tomo Já tem na minha L-carnitina Ok? O aminochote Que eu tomo Junto com a minha creatina Que é Que são os aminoácidos livres Que vão no seu sistema Enquanto você tá treinando Quando eu tomo Vem a outro lugar Não sei se já viram Depois que eu treino Como falar com vocês aqui Agora Eu já estou Num certo nível De desenvolvimento Eu já tô treinando Não sei quanto tempo Você precisa De todas essas coisas Aqui pra crescer? Não Vai ser altamente Anabólico Se você tomar? Vai Mas se você treinar direito Gerando síntese proteica Se você se alimentar direito Colocando pra dentro Os nutrientes Que você precisa Se você descansar direito Aí você tem Uma adição A tudo isso Que vai garantir Um anabolismo maior Mas todas as outras coisas Vêm primeiro Por isso que eu repito Sempre Que não precisa pra crescer Se você tomar Vai ser fantástico? Com certeza Precisa ser as marcas Os nomes Que eu falei aqui? Não Precisa ser as coisas Que eu tomo? Não Não sou nutricionista Nem médico Não tô recomendando nada Pra você Tô falando pra você Porque eu tomo Mas se você me pergunta Se é altamente anabólico A resposta é sim Se eu tomo por causa disso A resposta é sim Tô falando pra vocês A verdade Ok? Galera Lembre-se do seguinte Sua saúde É número um Proteja a sua saúde Proteja a sua saúde Com tudo que você tem Proteja ela Em tudo que você faz Todos os tempos De todos os sentidos Em tudo que você faz Vale a pena Eu prometo que vale a pena Ok? Nutrição anabólica Treino anabólico Descans anabólico Anabolismo constante Funciona Lembra? É progresso Sobre progresso De ontem Hoje Amanhã Sobre hoje Depois amanhã Sobre amanhã Entendeu? Progresso Sobre progresso Sobre progresso É muito mais rápido Do que Progresso Mais Progresso Mais Progresso Ou seja Um exponencial E outro não Se você está sempre Em anabolismo constante E saudável E treinando direito E treinando síntese proteica E descansando Da melhor forma possível Eu sei que hoje em dia Às vezes é difícil Porque a gente tem que Às vezes fazer um emprego Ou dois Tem que ir atrás Do que é nosso Óbvio Entendeu? A gente faz o que dá Mas se você peca No seu descanso Os outros São mais importantes ainda Mais importantes ainda E depende da situação Uma adição De nutracêuticos Sobre o fato Que você ajuda Tudo também Dependendo da situação Ok? Não tome nada Sem falar com o nutriomédico Beleza? Galera Fiquem com Deus Mais tarde a gente volta E lembre-se We're here just for you Olho na meta Lá em cima Lá longe Olho na meta Lá em cima Com as águia Perdoe Perdoe Acorde de manhã Vá deitar Com a alma limpa E pura Acorde de manhã Limpo e puro Para você mesmo Para você mesmo Vale a pena Vale a pena Você acorda bem Você não acorda pesado Você acorda tranquilo E vai atrás E vai atrás das tuas metas Que é o mais importante Na sua vida Se livre daqueles Que se fazem mal E vai atrás O que é teu Só você pode fazer isso E mais ninguém Fiquem com Deus Mais tarde a gente volta E lembre-se We're here Só para quem? We're here just for you Ah PK2995 Melhor sistema de treinamento Que existe Envia um e-mail Vai estar aqui o link Ok? E tem uma super promoção Com 150 reais de desconto Vou colocar o link aqui também Clica Vai no nosso site Creapower.org Creapower.org www.creapower.org Vai lá Tá aqui o link também Um monte de desconto Você entra Chegou no site Já tem um desconto lá em cima Um monte de coisa bacana Vai ver lá Que vale a pena Só coisa boa Eu tomo tudo que tá lá Precisa pra crescer? Não Ajuda? Muito É anabólico? Muito Sacou a diferença? Fiquem com Deus De novo, né? Já tinha que ter ido Peace